Muitas vezes Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro, é pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Parabéns pra você Nossa vaga querida Muita felicidade Muitos anos de dia Com o reino da festa Muitos anos de dia Muitos anos de dia Muitos anos de dia Onde será que o Pedro vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se a mãe vai deixar Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Não sei porquê 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 Não sei porquê